Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, ao primeiro bingo de aleatórios de caldeira, tá? Mapa novo, bingo de aleatórios, o bingo está atualizado, você pode gerar aí na descrição a sua cartela, a mesma cartela que estamos usando aqui, e eu tenho, por exemplo, vocês vão me ajudando, tá? Ah, não esquecer de marcar o bingo, porque eu sempre fico narrando o jogo e esqueço, nós temos no bowl com veículo, tá sem fone, vesgou, loadout exótico, Zé Moitinha, caralha a Bina, venceu em desvantagem, jump shot, errou a granada, stop em power nem existe mais, né? Eu tenho que tirar isso aqui do bingo, ó, tenho que tirar isso aqui do bingo, stop em power. Não vou deixar marcado porque eu ganhei de brinde, se não existe, usou stop em power, eu ganhei dois brindes, três brindes, né? Oito mais kills, sobreviveu a caçada, foi vencedor, anda com a mira baixa, mirou de olho fechado, que é outra, fez clutches e cofre, beleza, 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 beleza. Já ganhei uns bônus aqui no bingo, hein? Ganhei uns bônus. Nós temos na tela o tururu, catru, e nós temos o headrun, tá? Aqui no modo duo, o headrun que fica só atrás do cover aqui no veículo, marcando enquanto deveria estar luteando dinheiro. Está com medo do que possa aparecer ali na casa verde? Pode aparecer algo cabeludo, hein? Ele puxa a sua stem, vai pra cima, toma a bala. Escutou os passos. Está desesperado, não conseguiu pular a janela, agora sim, vem a granada, não conecta. Era uma concursiva, hein? Se entra essa concursiva, entra rasgando. Abriu mais uma vez, o vagabundinho não dá a cara, rotacionou, saiu dali, agora sim, enxerga atrás da caixa, o spray que não conecta. Headrun na sua tela, ruxando o vagabundinho mais uma vez. Saiu, foi pro lado de fora, e o catru, que foi quem pegou a kill. O headrun ficou ali, encebando, né? Tentando, e na verdade é o catru que resolve. Escudo portátil já colocado na sua frente, o catru agora tem um cover, passa o colete. O headrun agora é quem sobrevive, o catru toma a bala, é derrubado, ele que dá a volta, headrun na sua tela, tem mais ação por aqui. Ele com a sua stem, atira nas pernas do beliante. Sprayzinho consegue derrubar o Exposito, bastante ação nesse começo de bingo de aleatórios, né? Eu posso até marcar aqui um Vesgou, porque pelo amor de Deus, né? Vesgou de novo, tomou de volta! Era o Mirazen! Um Mirazen que leva o headrun para o colo do capeta, para o inferno. Eu vou colocar um erro feio, a granada, porque teve uma concursiva ali, que não chegou nem perto de conectar também. O anda com a mira abaixo, eu não sei se anda com a mira abaixo, mas está ali. Quer outra? Fez clutch, exicou, freco letal, foi cagão temperado. Acho que não cabe aqui marcar mais nada, tá? No bolo com o veículo, e aí nós temos o Exposito. Tão bonito, Exposito. Se você tem no seu bingo aí, manito, tá? Manito ou boludo, pode marcar, porque Exposito é nome de boludo. Oh, que bela mira! Que bela mira! Que bela mira do Mirazen! Um belo trekking, hein? Se você tem belo trekking também no bingo de aleatórios, pode marcar. O gás vem comendo, hein? O gás Ferrari, o gás de número 1. Vou ter que colocar gás. Vou ter que colocar morreu para o gás aí, morreu para o gás. Eles que já tem quase 20 mil, estão marcando a loja, o Exposito e o Mirazen. Se bem que o gás não está tão rápido quanto estava em Verdansk, né? É um gás um pouco mais paciente, é um gás que começa mais cedo e se move um pouco mais devagar. E aí a rotação dos dois jogadores. Tomando bala aqui, marcados mais uma vez o Mirazen, zincado fortemente. Era o Sex Envelope, hein? O Sex Envelope e o seu parceiro conseguiram os dois kills, o Mirazen cai, o Exposito consegue trocar com o Jin Woo, mas também é abatido. Me dá imagens, Activision! Me dá imagens! Nós temos o Gulag do Mirazen. O Mirazen que pode voltar do Gulag e trazer o seu parceiro de volta. Vamos ver se ele vence o Gulag aqui. O Mirazen. Você pode começar a marcar o seu bingo. Venceu o Gulag. E aqui ele está sobrevoando subpênis, né? Eu não sei se conta. Sobrevoar subpênis conta como uma pessoa passando em subpênis. Aí se você tiver a cartela aí, você pode marcar ou você pode também não marcar. Porque afinal de contas ninguém está supervisionando o seu jogo. E é isso. Você marca de acordo com o seu coração. Mirazen na sua tela. Vou escolher agora um outro Drop Spot. Fazer dinheiro e esperar o seu loadout. Não caíram direto na caixa. Até... Ah, não. Caíram sim. Caíram antes da caixa, inclusive. Tinha gente ali por perto. Só para avisar. Vamos ver o loadout. Shredder personalizada e tipo 99. Tem uma MP40. Se eu não me engano é MP40. Parece MP40. É ela mesma. E uma Type 99 Sniper Rifle. Caramba, velocidade de movimento com a Type 9 com a MP40 está muito boa, hein? E se você tiver aí slide cancel, pode marcar também. O bingo de aleatórios, que é uma das coisas mais tradicionais aí do Warzone. Viu o vagabundinho? Tirou o zoom. Olha só que player exótico, hein? Loadout exótico, cara. Já até marquei aqui que é uma Sniper com uma mira composta. E ele vai alternando o zoom. Olha só o sprayzinho para cima do vagabundo. Já tira sua MP40. Não acerta a maioria dos tiros. Dá aquela vesgada gostosa. Uma bala e tira o colete. Finalmente, Sniper de perto, curta distância. Olha o mirazém. Que balaço aí sim, hein? Eu vou marcar ao mesmo tempo aqui, ó. Mirou de olho fechado, que foi aquela vesgada com a sua metralhadora. Meu Deus do céu, que nojo. Mas também acertou boas, que é outra com a sua Sniper de curta distância. Uma Type 99, que tem uma mira lateral, que é bem nojenta. Opa, opa. Ocorreu o bombardeio ali embaixo. A gente sabe que tem vagabundo paradinho, hein? O bombardeio em caldeira. Um bombardeio aleatório. A gente sabe que acontece porque tem vagabundo. Espotou no mapa. Não era o bombardeio deles. Eles também não se tocaram, tá? Que tinha gente ali embaixo. Apareceu um bombardeio assim. Quer dizer que tem alguém que ficou parado o tempo demais no mesmo lugar. Passa um avião e dale. Uma segunda caixa de armamento. E aí, se puxarem Ghost ou Alerta Vermelho, você também pode marcar no seu bingo. E é Ghost ou Alerta Vermelho. É, exatamente. Aí puxou uma STG-44. Não faz muito sentido o loadout dele, né? Uma Sniper exótica e depois uma STG e ele deixa a Sniper exótica para trás. Eu gosto até mais dessa configuração aí do que da anterior, né? É o pente de 50 balas, logo o pente de baixo calibre, que fornece menos recuo para a sua arma, mais precisão e também um pouquinho menos de dano. Olha a liquidação já popando na sua tela. A terceira safe é a safe da liquidação. Você vai ali na lojinha e você tem o seu revive de graça, tá? Mas todos os jogadores correm para as respectivas lojas, então é indicativo que teremos uma troca aqui. Não teremos porque a loja está no topo da nossa querida ponte, né? Mais um bombardeio ali embaixo. Mais um bombardeio que caiu ali embaixo. A gente chama a atenção. Tem um Vant na mão do Mirazen e marca longe, hein? Marca longe. Rotaciona, exposito na sua tela. Os dois manito que passam, manito. Ó, importante aspecto mecânico aqui, o paraquedas de lado, né? Para que você tenha uma razão de planeio um pouco melhor e chegue mais longe. Aproximação. Aí você vê o cuidado dos jogadores ao se aproximarem da casa, passando no meio das moitas. Tem pedrinha que está marcado ali um pouco abaixo. Aí já viu, hein? A visualização aqui do Mirazen, o spray muito bem feito. Jogador diferenciado, jogador habilidoso. Seria Mirazen e Exposito o duro vencedor dessa queda. Queridos nerdinhos de todos os fãs de jogos. Jogador bom, hein? Jogador caro. Um sprayzinho de STG já tira o colete. Quebra o vagabundinho que se esconde atrás do container. Rotaciona mais uma vez à esquerda. Marca por aqui, não vê ninguém. Já tem um por dentro do galpão que marca também através da janelinha. A aproximação de Exposito. Já toma bala, Mirazen também trocando. Consegue mais um abate pra cima da Batata Tática. E o Kank33 também cai para o Exposito. Batata Tática da Twitch. O regimento Twitch, se você tem aí no seu bingo, é streamer. Você pode também marcar, né? Porque o seu bingo tá pegando fogo. Maravilhoso, né? O jogo do Mirazen, do Exposito. Conseguindo acertar os sprays. Ficar em vantagem nas trocações. Show de bola. Gostei da play de Exposito. É, o Mirazen também. O Mirazen fazendo um bom tracking. Ele tendo uma visão privilegiada, né? De cima do morro já marcou o vagabundinho. Marque o seu adversário. Se você joga Cod Warzone com seus amigos, marque o adversário. Não fica ali, 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 ali. Atrás, 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 na esquerda. Brother, se você fala na esquerda, né? O seu squad tá cada um olhando pra um lado. E cada um olha pra sua própria esquerda. E aí é uma bagunça, né? Marca. É só marcar. Você dá aquele pingo, aperta o ping duas vezes. Quando você aperta o ping duas vezes, dá um pinguinho vermelho. Que é um pinguinho que sai com mais facilidade, que é mais fácil de ver. E o próprio operador diz. Inimigo ali! Contato com o inimigo. Visualizei o adversário. Aí ele avisa. Então você já fica tranquilo. Entrega de armas pesadas. Está aí. Consiga armas pesadas. Opa! Vagabundinho! Caramba! Activision Soft. Tinha um revive no chão. Que bizarro. Um cara paradinho dentro da casa. O Mirazen já puxou ali. Já conseguiu ceifá-lo. Que vagabundinho, hein? Meu Deus! Pipocando o Vant por agora. Tem 13.500. Vamos ver o que compra. Mais um Vant. Bombardeio. Já teve compra por aqui. Tem vagabundinho no segundo andar. Um belo spray já marcando. Puerto Rican Ward. Derrubado. E aí o Exposito sobe por ali. Essa casa já estava meio suspeita, né? Uma vez que você olha e está luteada, janela quebrada, portas abertas, você fala... Opa! Passou alguém por aqui. E o Exposito que sobe a escada e não deixa nenhum tipo de chance para o Puerto Rican Ward. É um duo forte, hein? Seria, querido animal de tetas, espectador de bingo de aleatórios. O duo Exposito e Mirazen. Eu estou gostando do que vejo. O duo Exposito e Mirazen levará com certeza essa partida. Já está com 9 kills. Então eu marco aqui 8 mais kills. Está sendo caçado, inclusive. O Exposito eu posso... Olha só. Sobreviveu caçado e aí só vai faltar eu marcar o foi o vencedor. E se eu olhar o vencedor, se eu estiver na tela do vencedor, não vai ser zica, hein? O Exposito derruba o Kodak Black que tenta fugir do gás. É o famoso porteiro da safe. Mais uma vez o Exposito com uma rajada para finalizar o Kodak Black. Eu acho que é fácil ali, hein? Não é. Não é impossível não, hein? Foi o vencedor. Não é impossível a gente ficar na tela do vencedor. Então só precisa aqui de mais dois minutos para sobreviver a caçada e eu faço o meu bingo. Com o foi o vencedor eu faço o meu bingo. Vocês ficam falando que a zica é uma grande mentira. É uma grande fábula. É uma grande inverdade. Então vamos acompanhar. Vamos acompanhar porque eu estou confiante. Esses manitos aqui são muito bons. Mirazen e Exposito. Passo vante, não vê muita gente porque em caldeira é muito fácil você puxar duas caixas. Dá todo mundo de gosto. No nível do chão à esquerda tinha um vagabundinho. Mirazen é quem vai na frente e vai abrindo. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho se você estiver aí. Passou. Opa. Vagabundinho atravessando a rua. Já são dois exatamente. A mira G16 2,5X tomando bala aqui. Dizem que essa mira prejudica o seu recuo. Nossa, essa concursiva vai pegar demais. Não pegou. Não pegou. Agora sim. Duraço. Duraço. E são os dois, hein? Quem vai na frente é o Exposito. Abriu a porta. Já chegou metralhando todo mundo. E conseguiu coletar informação muito preciosa para o seu parceiro. Já que ele tomou de lado e, portanto, o Mirazen sabia que o vagabundinho estava pela direita surpreendido pelo samurai. Era o Dong. Dong. Era o Dong por ali, enquanto o Exposito se ressuscita e corre. O Exposito quer evitar a troca com o Dong, que é um japonês bastante nervoso. Vem com o spray e o Dong e limpa o Mirazen. O Mirazen e o Exposito. Esses japoneses são muito bravos, hein? Japones agressivos, japonês raivoso. Então nós temos o Dong e o Selen na sua tela agora. Dong e Selen. Eles têm uma quantidade absurda de dinheiro. Já tinha caralha-bina ali, hein? Caralha-bina. Cooper já marquei. E eu acho que eu ziquei também. Vou colocar aqui um zico, assim, ligeiramente o zico. Olha a movimentação do Dong, né? Ele que vai lá dando esses piquezinhos. Olha só como ele se movimenta. Exótico. Vai colocando a corrida tática. Apertando o shift, tirando o shift. Tem mais dois por ali, marcados pelo Vant e o Dong na sua tela. Ele que abre. Sprayzinho para cima do primeiro miliante. Muito bom tracking. Vai de concursiva. Já concursionou. Vem por cima. Jogador bom, hein? Jogador caro. Esse japonês é poderoso e é vitória! Foi o vencedor, o Dong. Chupa, Heiter! Chupa, Heiter! Você que diz que o Ogro Zika, você não sabe de nada. Dong na sua tela. Dong na sua tela. Que jogador maravilhoso. Por um momento eu me distraí e não sabia. Não realizei que eram os momentos finais e vem o Dong e simplesmente domina o lobby. O nosso japonês do coração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.og. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri